Presidente da Petrobras defende distribuição de dividendos acionistas. Para Silva e Luna, governo é quem decide o que faz com o dinheiro que recebe da estatal. Assista agora em Últimas Notícias As declarações do presidente Jair Bolsonaro sobre a política de preços e os lucros da Petrobras continuam repercutindo e provocaram uma nova rodada de explicações por parte da estatal nesta sexta-feira, 29 de outubro. Em entrevista na sede da companhia, no Rio de Janeiro, para explicar os resultados financeiros do primeiro trimestre, anunciados na véspera, o presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, defendeu a distribuição de dividendos aos acionistas. Para ele, o papel de promover políticas públicas é do governo. Devolvemos o lucro da empresa à sociedade por meio de dividendos. O acionista majoritário, a União, recebe a sua parte e decide como bem empregar esse recurso em proveito de políticas públicas, disse Silva e Luna. Na quinta-feira, 28 de outubro, a empresa informou que antecipará o pagamento de R$ 31,8 bilhões em dividendos aos acionistas. No ano, as antecipações de remuneração já somam R$ 63,4 bilhões. No mesmo dia, foi divulgado o balanço do terceiro trimestre, com lucro líquido de R$ 31,1 bilhões. Sobre a política de preços dos combustíveis, o CEO da companhia disse que sofre quando precisa anunciar aumentos. Nos primeiros nove meses do ano, os preços dos combustíveis no país registraram alta de 28%, no caso do óleo diesel, 32%, na gasolina, e 27% no gás de cozinha, de acordo com o levantamento do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, INEPE. Mais lei as últimas notícias no portal SBT News. Sofremos quando temos que informar a situação de ter que aumentar o preço de um combustível ou outro. E só fazemos isso no limite da necessidade para evitar desabastecimentos. Fecha aspas. Disse. Ele reforçou que a estatal não tem como controlar preços dos combustíveis, que dependem da cotação internacional de petróleo e derivados, e da variação do dólar. O petróleo tem seu preço determinado pelo mercado global. A Petrobras não controla esse preço, explicou. Críticas na Livre Na véspera, o presidente Jair Bolsonaro, em Livre transmitida antes do embarque da Comitiva Brasileira para a reunião do G20, na Itália, criticou não só a política de reajuste de preços, como a distribuição de dividendos aos acionistas da companhia para o presidente. A Petrobras dá lucro alto para os acionistas, sem citar que é a União, acionista majoritária, que fica com a maior parte. Sobre os sucessivos aumentos de preços, Bolsonaro declarou que não é justo você viver num país que paga tudo em real, um país praticamente autossuficiente em petróleo, e que tem o preço do seu combustível aqui atrelado ao dólar. A fórmula para definir a tabela da companhia vigora desde 2016, quando foi adotada a Política de Preços de Paridade de Importação, PPI. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Apoio.